Turma, ó, passando aqui pra dar notícias boas, tá? Acabei de chegar em casa, saímos do hospital. Todos os exames foram concluídos, não tem nada grave, o Zé fraturou três costelas. Teve um corte no braço, vai passar por um procedimento cirúrgico pra suturar o braço. Ele vai ficar 24 horas na UTI em observação total, mas já fez a toma do crânio, da coluna, pra ver se tinha alguma hemorragia, alguma coisa, tá tudo em perfeito estado. Só a recuperação mesmo agora do trauma. Obrigado pelas orações, que Deus abençoe muito vocês, um beijo grande. Vou mantendo vocês informados assim que eu for recebendo a notícia, mas saí de lá, vi ele, falei com ele, tá tudo bem.